Olá, meus amigos aqui do canal. Bora crochetar? Eu estou um pouco afastada, mas eu estou crochetando na medida do possível. Louca pra voltar a fazer lives, a voltar a postar vídeo de passo a passo, mas enquanto eu cuido dos meus olhos, eu vou fazendo essas pecinhas aqui aos poucos, em orgulho do meu trabalho. Desculpa a gravação. Olha que lindo que vai ficar essa toalha. Olha que lindeza. As crocheteiras aí, já conhece esse barrado, né? Então a gente faz ele da forma que a gente vai inspirando aí, né? A mente vai conseguindo captar, a gente vai montando. Olha. Que lindeza. Mais uma vez, eu indico pra vocês a arte do crochê. Você que está aí sofrendo com a ansiedade, bora crochetar? Olha. A gente esquece do mundo, das aflições. E assim vamos. Beijos a todos, todos amigos aí, estou com muita saudade, a todos que vão ver esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.